Salve galera, cê tá doido amigão, é o Léo Rejota iniciando mais um vídeo amigão Dessa vez nós estamos aqui galerinha com o G8 da Norte Sul, uma pintura em homenagem ao pessoal lá do Rio Grande do Sul Vamos tá fazendo um SOS aqui família, com essa viagem aqui Vamos tá levando alguns médicos, vamos tá levando alguns veterinários lá pra Porto Alegre, entendeu família? Vamos tá levando eles lá pra Porto Alegre, já embarquei eles ali Já estão embarcados, já já não vão tá pegando estrada aí, um destino a Porto Alegre Estamos saindo aqui de Salvador família, com essa linda pintura do Rio Grande do Sul Como vocês podem tá vendo aí da Norte Sul, coisa linda hein Top demais, olha que pintura linda, olha pra vocês verem aí ó Do Rio Grande do Sul migão, cê tá doido migão Viação Norte Sul, tecnologia embarcada migão Cinco anos de empresa virtual no ramo do World Bus Drive Simulator migão Então nós vamos tá indo com destino a Porto Alegre, levando médico e veterinário E aqui a gente tem algumas doações que a gente recebeu aqui ó Algumas caixas aqui, pouca coisa, mas tem algumas doaçãozinhas aqui que a gente ganhou A gente vai tá levando pra lá, mas o foco mesmo aqui é levar os médicos e os veterinários Que já embarcou ali, a gente tá levando pra lá, entendeu? São voluntários aí que tão indo pra lá pra tá ajudando o pessoal lá Cê tá doido hein Esse aqui é o carro 70-005 É um carro top aí da Norte Sul migão, cê tá doido hein O chassisão da Volvo, qualificado, cê tá doido migão Eu quero viajar, migão E o motora, cê sabe quem é né cara O motora é o RJ Live, o pior motorista virtual, migão Cê tá doido chama, gurizada Vamos deixando um like, vamos compartilhar aí família Lembrando família Que essa skin aqui é privada família Essa skin aqui não é compartilhada Essa skin privada é da empresa virtual, exclusiva da empresa lá Entendeu família? Talvez muitos vão perguntar aí, libera a skin, libera a skin Então galera, essa skin aqui não é liberada Essa skin aqui é exclusiva da empresa virtual Norte Sul, entendeu? Quem quiser tá adquirindo essa skin aqui, vai ter que participar da empresa Positivo? Cê tá doido migão, então galerinha? Bora tá pegando a estrada aí com o nosso G8 topzera da Norte Sul Tecnologia embarcada, coisa linda demais hein Linda pintura do Rio Grande do Sul Quero mandar um alô pra todo mundo lá da empresa virtual Norte Sul Aquela galera top Alô Fernandão, tamo junto Alô Jandir, alô Vitor Alô os demais também aí, tamo junto Cê tá doido hein Um alô pra Gurizada do Norte Sul aí Galera topzera, cê tá doido hein A galera que arrocha o bambu no trecho Alô Reginaldo, chama Bora que bora tropinha Bora tá embarcando aqui ó Levar os passageiros lá Pra Porto Alegre, migão Cê tá doido, chama, migão Vamos botar pra atorar família Vamos botar pra atorar hein Tô marcando aqui ó Vamos tá ligando a máquina aqui Arrochar o bambu tropa Coisa linda, coisa linda hein Vamos tá saindo devagarzinho aqui Arrochando o bambu no trecho, migão Quem acelera é nóis, migão Léo RJ Live É os guris Embarca com nóis nessa viagem aí meu menino Embarca com nóis nessa gameplay topzera aí Nossa, a Barberá de comendo solto hein E a Barberá de vem comendo solto, migão Olha que coisa linda hein Que pintura top, família É da Norte Sul, migão Cê tá doido hein Chama Bora com nóis no trecho aí Arrochando o bambu tropinha Lembrando que o meu vídeo Não tem muita edição não, família Eu só recorto a parte do carregamento, mano Eu só recorto a parte do carregamento E mando pro YouTube, entendeu família Meu não tem negócio de sininho, barulhinho Que esse barulhinho é feito Tem nada disso, família Que nóis acelera e bota a marcha, migão Gil, então top da Norte Sul, migão Tecnologia embarcada, migão Setador do chama que tá top, migão Olha aí, ó Coisa linda, coisa linda, migão Com destino a Porto Alegre S.O.S. Rio Grande do Sul, migão Bonito, bonito, família Vai deixando um likezão, família Vai compartilhando aí, ó A galera que curtiu deixou like Quem tá gostando vai compartilhando também, família Comenta aí o que vocês tão achando do vídeo Qual vídeo vocês querem que eu trago no canal pra vocês aqui Comenta aí que eu vou tá trazendo pra vocês, família Só vídeozão top, migão Pô, os caras viram que eu ia cortar eles e aceleraram, mano Bora botar pra aturar, migão Quem arrocha é nóis, migão Porto Alegre vai ser no palco, migão Cê tá doido Saininho de Salvador agora, hein Saindo de Salvador agora pra curtir essa mega viagem topzera, migão Nós vamos parar com escala em canoinhas A nossa escala vai ser lá em canoinhas, família Saindo de Salvador com escala em canoinhas Destino a Porto Alegre Chama Tá bonita, né, família Tá bonita de oitão top, hein Lembrando que eu não sou profissional, família Apenas sou um barbeiro Da rodagem aí, arrochando bambu, migão Bota pra aturar, migão Bonito, bonito, hein Bota Alegre vai ser no palco Agora sobre as lives, família A galera tá perguntando muito, Léo, quando você vai fazer live? Quando você vai voltar com as lives? E tal, mano, live eu vou fazer Mas só de vez em quando, família Eu não vou ficar fazendo live direto Eu tô muito cansado, velho Essa rotina de trabalhar, mano A rotina de ter que trabalhar E ter que fazer live, mano A live eu não canso Porque canso é trabalhar Mas aí, pô, você faz live, cara Você fica o tempo falando, falando, falando E depois bate um cansaço, mano Entendeu? Eu não tô aproveitando a minha família Então eu dei uma parada com as lives, mano Mas eu vou tá fazendo live, amigo Eu vou tá sempre fazendo conteúdo no canal pra vocês aí, ó Sempre que der Fazer uma livezinha Eu vou tá fazendo livezinha pra vocês aí Olha o carro Olha o carro Coisa linda Coisa linda Você tá uma doida, amigão Só cena qualificada, amigão Chama Top demais, né, família? Top demais Vamos arrochando o mamu no trecho aí, galera Topzera, amigão Mas as lives, família Eu vou tá fazendo aí só de vez em quando, né Digo que vocês vão abrir uma live Eu vou abrir uma live com vocês aí Direto eu não vou fazer mais, não Cansa muito, mano Ah, negócio de trabalhar Aí mercado é puxado Trabalho no mercado Como vocês sabem Eu trabalho no mercado, mano Então, cara Eu chego em casa cansadão, velho Tem dia que eu trabalho de tarde Chego em casa 9 horas Abri live 10 horas É muito tarde, mano Aí acabei desanimando Mas quando eu tiver oportunidade Eu vou tá fazendo live pra nós aí Uns comboi qualificados lá no Uns comboi qualificados lá no Como é que chama? Lá no Drive Jobs Que ele convoo que a galera gosta, amigão Joga do lado e vai, amigão Joga do lado e vai, amigão Chama Chama que tá top, amigão Alô, Rio Grande do Sul Tamo chegando, amigão Galera de Porto Alegre Um abraço pro pessoal do Rio Grande do Sul lá Deus abençoe cada um de vocês aí Você tá doido, hein Chama que é os guris do canal da RJ, amigão É os guris do Norte e Sul A galera top, amigão A Barberage sempre teve presente aqui no meu canal, família Pra quem não sabe A Barberage faz parte do canal da RJ, amigão Se você tá em busca de simulação Você acabou de chegar no canal errado, amigão Aqui é o canal da Barberage, tropa Você tá doido, chama Joga na curva aqui, vai que vai, amigão Tô tendo a visão ali, não vem nada Chama Bora, galera Acabando de sair aqui do posto da Polícia Rodoviária Federal, família Acabando de sair do posto aqui, ó Com o nosso joitão topzera da Norte e Sul, amigão Olha que coisa linda, hein A pintura do Rio Grande do Sul, amigão Homenagem ao Rio Grande do Sul, aí, ó SOS Rio Grande do Sul, família Vamos levar os médicos e os veterinários lá pro Porto Alegre, amigão De lá eles vão estar embarcando em outro ônibus lá Seguindo para as outras cidades lá Que coisa linda, amigão Que coisa linda, hein Tamo no trecho, boiadeira Tamo no trecho, boiadeira Você tá doido Comenta aí, galera aí Qual gameplay que vocês querem, velho Vocês podem estar pedindo também Ah, Léo, cara Quero que você grava vídeo de tal jogo Ah, Léo Quero que você grava vídeo aí do Old Truck Ó, quero que você grava com ônibus tal, tal Pode comentar, família Eu vou trazer pra vocês aí, positivo Vou estar trazendo pra vocês aí Umas gameplay diferenciadas, amigão Rumo a Canoinhas, amigão Canoinhas vai ser o palco do momento agora, amigão Você tá doido Olha o pedágio Olha o pedágio, amigão Você tá doido Pedágio topzera Bora, galera Bora, galera Sendo aqui do pedágio Só alegria, amigão Só alegria, hein Morte sua Tecnologia embarcada Lembrando que o nosso vídeo Está na qualidade 1080, amigão A qualidade aqui está top demais, amigão Qualidade massa, amigão Desculpa as barbeiragens aí, velho Barbeiragem não tem jeito, mano Aqui no canal do LRJ A barbeiragem come solta assim A barbeiragem come solta Com sucesso, amigão Você tá doido Chama São Paulo vai ser no palco A capital da garoa, amigão A terra da garoa, amigão Chama Bora curtir essa viajada bruta aí com o LRJ, amigão Pensa numa viajada bruta Aqui tem um radar aqui, mano Passou acima aqui de 60, é multa na seta, amigão Olha o radar Olha o radar Olha o radar Olha o radar, amigão Chama A galera com saudade das lives, amigão Você tá doido Tô acostumado a fazer live, amigão Costumado a fazer live Acabo Acabo errando até na fala aqui, mano Partiu Porto Alegre Eu acho que eu vou ter que fazer dois vídeos, amigão Vai ter que ser dois vídeos Porque esse vídeo aqui vai ficar grande pra caramba, amigão Eu vou fazer em dois Em dois pedaços esse vídeo aqui positivo, amigão Vou tá fazendo em dois pedaços esse vídeo aqui Pra ficar top pra vocês, amigão Passando pro São Paulo agora, amigão A terra da garoça Ah, doido Alô pra galera de São Paulo aí Que acompanha o canal aí Tamo junto, misturado Essa galera topzira aí Chama que é os guris, amigão Quem viaja no trecho é nó, amigão Come na seta e vai Uma boa, ó Uma boa noite, uma boa tarde Um bom dia Pra quem que tá assistindo o vídeo aí Tamo junto, é nóis Cê tá doido, hein Uma buzinada pra vocês, tropa Chama que tá lindo Chama que tá lindo, amigão Chama que tá lindo, amigão Cê tá doido É os guris, pai Olha que coisa linda, rapaz A galera do posto aí, ó Trabalhando aí, ó Atendendo a galera 24 horas na BR Cê tá doido, hein CCR Nova Dutra Alô pra galera da CCR Nova Dutra aí, ó Galera que trabalha na Dutra aí, ó Vamos subir a Serra do Cafézal, amigão Serra do Cafézal agora vai ser no palco no momento, amigão Chama Eu jogo o Trucker Feropa 3 e o World Bus O World Trucker, o WTDS eu desanimei, mano Ah, o jogo... sei lá, velho É um jogo bonito, jogo top, caminhão brasileiro, mas... Eu dou uma desanimada de jogar ele, mano Jogando mais é o... é esse aqui, o World Bus O Trucker Feropa 3, só E o Hellfly, aquele de avião que eu jogava em live, hein Aqui tem motorista, amigão É... a barbeiragem ficou me solta, mas aqui tem motorista, amigão Viu de quando ela dá umas esbarradinhas aí, mas é normal É jogo, né, cara Simuladorzinho, não tem jeito Não tem como fazer 100% certinho, não tem como Essa tarica é boa, amigão Final da Serra do Capezá, amigão Aô, PRF PRF tá na área, amigão Tá passando na balança da Nova Dutra Balança de pesagem da Nova Dutra, amigão Aí, família, aí, família Acabamos de passar aqui na... Na balança da Nova Dutra, amigão Bora que bora roxar o bambu no trecho, amigão É a galera da Norte Sul aí, que pintura linda, amigão Que pintura top nesse G8, amigão G8, no Norte Sul Bonito demais, hein Como vocês podem ver na capa do vídeo aí, ó Só Veículo qualificado, amigão Esse vídeo aqui, família, eu vou dividir em duas partes, família Vou ter que dividir em duas partes, que vai ficar muito grande, família Você tá doido, hein Chama que é os guris, amigão Eu quero é viajar, tropa Eu quero é viajar, amigão Vem com o RJ, que aqui é barbeiragem com o solto, amigão Top demais, né, família Top demais, né Lembrando que esse vídeo aqui está em 1080, amigão Coloca a qualidade 1080, aí que vocês vão pegar uma qualidade boa, mano Eu ainda edito esse vídeo Igual o que eu tô falando, mano Mas eu falo pra vocês que eu ainda edito esse vídeo Que eu tenho que cortar Eu corto as partes do carregamento, entendeu, família Onde tem carregamento, eu corto aquela parte Entendeu Onde tem o carregamento, eu corto E edito só a parte do carregamento ali Onde eu bato e esbarro, fica assim mesmo Não me ligou Só o carregamento mesmo que eu corto Que é chato, né, carregamento Fica feio pra caramba Olha que boa, amigão Você tá doido Alô, canoinhas Já estamos chegando em canoinhas, hein, família Já, já estamos chegando lá em canoinhas, amigão Parada em canoinhas, com destino a Porto Alegre, família Esse vídeo vai ficar grande, hein Vou fazer Vou fazer em dois vídeos, mano Vou fazer dois vídeos que vai ficar maneiro, mano Vou fazer dois vídeos topzera Que vai ficar top, amigão Pô, eu gosto de acelerar nesse trecho aqui, velho Pra mim, um dos asfaltos melhor que tem é esse aqui, mano Olha que delícia, pode pisar mesmo, vai embora Tem umas curvas perigosas também, né As curvinhas aqui é meio perigosas Mas se acelerar, vai embora, mano Uma vez parecei de bitrem aqui, ó Voado, hein No WTDS, mano Varei aquela curva ali, caiu lá embaixo, mano Cê tá doido, tropa Bonito, fã, bonito Tem a noite chegando aqui no World Bus Drive Simulator Simulador de ônibus topzera aí pra gurizada, hein Galera pergunta, e o Farme Sim Brasil, Léo? Vou fazer também gameplay do Farme Sim Brasil, fã, meu Vou fazer gameplay do Farme Sim Brasil Tô querendo gravar também o truque do Faró pra 3, vou fazer live também, pô Eu não parei totalmente não, meu Deus Só uma parada assim Que eu tava fazendo direto, mas de vez em quando eu vou tá fazendo live com vocês aí, mano Opa, opa Só não dá pra fazer todo dia, todo dia pra mim não dá que aperta, mano Obra na pista Obra na pista, amigão Bonito demais, né, família Olha que noite linda, a noite chegando aqui no No WBDS O famoso World Bus Drive Simulator, amigão Mais conhecido como WBDS Muita barbeiragem, amigão Muita barbeiragem aqui no canal do LRJ, amigão Tem muita barbeiragem top Mas é barbeiragem top, né, Fabiano? Não deixa de ser uma barbeiragem qualificada, amigão Na verdade top, amigão, cê tá doido, hein Noite escura, noite linda Noite top, amigão Rapaziada topzera, amigão, cê tá doido, hein Rapaziada Eu vou tá finalizando o vídeo ali na frente, família Vou tá finalizando esse vídeo aqui na frente Porque eu não vou... O vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muito grande esse vídeo, entendeu? Eu vou fazer em duas partes, entendeu? Vou finalizar num posto com alguma coisa que tiver mais pra frente aqui E a gente continua na segunda parte do vídeo já já daqui a pouco Cê tá doido, amigão É os guris Acompanha o canal do LRJ que aqui é top, amigão Acompanha o canal do LRJ que aqui é top, tropinha Bonito, 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 amigão Olha aí Olha a PRF, olha a PRF, amigão Olha a PRF, a polícia, amigão Pegando a estrada com o LRJ, amigão O pior motorista que já existiu, família Olha a barbeiragem, tropinha Olha aí que coisa linda, hein Eu vou tá finalizando esse vídeo aqui na frente, família A gente dá continuidade nele Continuidade nele na segunda parte Porque o vídeo vai ficar muito grande, mano É uma gameplay muito grande, então é essa segunda parte, entendeu? Vou tá encostando na frente ali pra nós tá finalizando Deixando ali, seguindo o próximo vídeo, amigão Você tá na dor de chama A galera já tá animada pra assistir a segunda parte, família A galera tá animada já pra assistir a segunda parte, família A galera tá pensando, cadê a segunda parte? Cadê a segunda parte? É já, já, amigão Fique ligado no canal do LRJ Live, amigão O canal do barbeiro, o canal da barbeiragem Chama, amigão Você tá doido, hein Botando pressão no trecho, família Quem bota pressão no trecho é nós, amigão Imagina os médicos e veterinários que estão embarcados nesse ônibus aqui Deve falar Caraca, esse maluco é doido, mano Você tá doido Não dá pra viajar com esse motorista, não, mano Nunca mais eu viaje com ele Eles devem estar pensando ali Chama Olha o pedágio, olha o pedágio, olha o pedágio Amigão Aquele pedágio de responsa, família Aquele pedágio top de responsa, hein Nessa linda noite Botando pra aturar no trecho, amigão Você tá doido, hein Junto com o Léo RJ Live Essa gameplayzinha topzera pra vocês, família Desculpa a barbeiragem Mas não tem jeito, família Tem hora que eu dou umas esbarradas aqui, mas é normal, amigão Faz parte da gameplay Se não tem esbarrada, não tem gameplay, amigão O que deixa o jogo top é essa esbarradinha de leve, amigão Aquelas barbeiradinhas de leve Aquilo que fica top, amigão Sem barbeiragem não existe gameplay, meu Você tá doido, chama aqueles guris, família Lembrando, o meu foco é fazer live, família O meu foco é fazer live Mas como eu não tô fazendo live Eu resolvi fazer uns vídeos pra vocês aí, entendeu, família Resolvi tá fazendo uns vídeos Postando pra vocês no canal aí Um vídeo top Vou tá achando um lugar pra encostar aí, família O vídeo tá muito grande Um vídeo longo Aqui vai dar dois vídeos topzera, família Aqui vai dar dois vídeos top Pra vocês assistirem Vamos que vamos, amigão É a galera da rodagem Bora que bora, amigão Setador, hein Acelerando no trecho com o Léo RJ Live, amigão Bonito tá, hein Bonito tá, hein Bonito tá, tropa Mano, acelerando três Coisa mais linda, amigão Olha que coisa top, hein Aqui tem umas curvas perigosas Aqui tem umas curvas perigosas, amigão Cortar nem pensar, amigão Aí você pega umas lesmas na frente ainda Andando devagar Do nada acelera Do nada o cara acelera, tá vendo Ele freia do nada na sua frente E acelera do nada, meu Olha aí, olha aí, família Olha aí, amigão Setador de tropa Chama O pátio da PRF Família, acho que eu vou encostar aqui, tropa Acho que eu vou encostar no pátio aqui Pra nós estarmos finalizando esse vídeo Quase, não esbarrei não, família Eu não esbarrei, família Olha lá, quase esbarrei, amigão É muita barbeiragem envolvida, tropa O que eu vou fazer, família Eu vou encostar esse busom aqui Vou dar continuação daqui a pouco no próximo vídeo Vou mostrar pra vocês o busom pro lado de fora Tá vendo aí, tropa? A gente vai estar finalizando esse vídeo aqui, família Depois a gente continua a segunda parte do vídeo aí, família Porque esse vídeo tá ficando muito grande Já tem meia hora que eu tô gravando aqui Mas depois que eu cortar vai diminuir um pouquinho Tá vendo, família Estamos aqui no posto da PRF, amigão Polícia Rodoviária Federal, amigão Com destino a canoinhas E depois com destino finalizando em Porto Alegre, amigão Você tá doido, hein? Tá bonito, tá bonito Olha o G8, que coisa linda, família Então, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Positivo, família Agradeço a vocês que deixou o like A vocês que compartilhou A vocês que comentou aí, ó Muito obrigado pela presença de vocês aqui, ó Lembrando, família Vai sair a segunda parte aqui no canal, hein? Fiquem ligados no canal Pra vocês não perder a segunda parte da viagem aí, Positivo Tamo junto É nóis E fui, amigão Cê tá doido chama, gurizada